Vamos dar início à 12ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2017, convidando o Sr. Secretário a proceder à chamada dos Srs. Vereadores. Professor Assis, Nina Singer, Bira do Banco, Silvio Santo, Luiz Paulo, Abelino de Souza, Abílio Alves, Tadeu Camargo, Ailton Fenemê, Alberto Sintinarski, Alex Porcote, Antônio Gilberto Melo, Carlos Machado, Edson D'Angui, Elcio do Bolinho, Fátima de Paula, Pastor Gilmar, Presidente, Doutor Ido, Juliano Martins, Presidente, Professor Marcelo, Mário Temperasso, Presidente. Havendo o número legal, declaro aberto a apresentação sobre a graça e proteção de Deus. Sim, senhor. Esclarecendo a todos que a nossa sessão, por mais que esta sessão não será transmitida ao vivo pela TV Câmara, em razão do dano que sofreu a câmera, mas que para a próxima já estamos tentando regularizar. Solicito ao senhor secretário que conceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 11ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2017. Aos 5 dias do mês de setembro de 2017, nesta cidade de São José dos Pinhais, do estado do Paraná, no plenário Sejismundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 11ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo a lei no presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras. Conforme consta no livro de presenças, feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada as suas observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente que constou das seguintes matérias. Desde o Poder Legislativo, foram apresentados os projetos de lei 168 do vereador Pastor Gilmar e 169 do vereador professor Marcelo, aprovados os requerimentos 135 do vereador professor Marcelo e 136 da vereadora Fátima de Paula, e lidas as indicações como segue, números 3.183 a 3.187 do vereador Gilberto Mello, 3.188 do vereador Doutor Hiddo, 3.189 a 3.193 do vereador Elcio do Bolinho, 3.194 a 3.198 do vereador Luiz Paulo, 3.199 a 3.203 do vereador Edson Dangui, 3.204 a 3.207 do vereador Silvio Santo, 3.208 a 3.211 da vereadora Mário Temperaço, 3.212 a 3.215 da vereadora Fátima de Paula, 3.219 a 3.220 do vereador Abílio Alves, 3.221 dos vereadores Mário Temperaço e Juliano Martins, 3.222 a 3.223 do vereador Pastor Gilmar, 3.224 e 3.225 do vereador Juliano Martins, 3.226 e 3.227 do vereador Professor Abelino, 3.228 e 3.229 do vereador Alex Porcote, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o requerimento número 134, e lido o parecer favorável à aprovação do projeto de lei 157. Terminado o expediente, os vereadores Professor Abelino, Abílio Alves e Alex Porcote, usaram a palavra em tribuna. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei 125, 129, 130, 143 e 164 de 2017, em primeiro turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de lei número 137, em segundo turno de discussão e votação, e solicitado vistas ao projeto de lei 126, pelo vereador Professor Abelino. Sendo o pedido de vistas aprovado por unanimidade. Aprovados os projetos de decreto legislativo 1430 e 1431, em primeiro turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de emenda à lei orgânica número 18 de 2017, em primeiro turno de discussão e votação. Solicitado vistas ao projeto de lei complementar número 112, pelo vereador Professor Marcelo. Sendo o pedido de vistas aprovado por unanimidade. Aprovado o projeto de lei 141, em discussão e votação única. Por fim, usaram da palavra em explicação pessoal os vereadores Professor Marcelo, Professor Abelino, Carlos Machado, Tadeu Camargo, Luiz Paulo e Juliano Martins. Nada mais havendo a tratar, na presente sessão, foi encerrada e convocada a outra para o dia 12 de setembro de 2017, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. do Executivo. Oficio 477, do gabinete encaminhado para aprovação dos projetos de lei nº 64, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 1.545.000,00 no orçamento geral do município, para a Secretaria de Educação, Assistência Social, Viação e Obras Públicas em Indústria, Comércio e Turismo. 65, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 9.426.392,52,00 no orçamento geral do município, as Secretarias de Viação e Obras Públicas e Segurança. E 66, que altera e acresce os dispositivos na Lei nº 50, de 8 de outubro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Turismo, FMTUR. Oficio 478, do gabinete encaminhado para aprovação ao termo de convênio firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Secretaria de Estado e Segurança Pública e a Administração Penitenciária. Oficio 481, do gabinete encaminhando resposta à diligência enviada pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Oficio 483, do gabinete encaminhando para aprovação ao projeto de lei nº 68, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Oficio 484, do gabinete encaminhando para aprovação ao projeto de lei nº 67, que dispõe sobre o plano plurianual Paulo Quadriene 2018-2021. Oficio 485, do gabinete encaminhando cópia das leis nº 2879, que altera a lei nº 1406, de 9 de setembro de 2009, que declara de utilidade pública municipal o Comitê de Germinações de São José dos Pinhais, nº 2881, que revoga a lei nº 1481, de 3 de março de 2010, devidamente sancionadas. Oficio 486, do gabinete encaminhando cópia da lei nº 2880, que dispõe sobre a delimitação da Zona Especial de Interesse Social da área denominada Núcleo Residencial IP Quadro FD, devidamente sancionada. Diverso. Oficio 283, do Fomento Paraná, informando sobre o pagamento da décima liberação de contrato de financiamento firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Agência Fomento Paraná, para a linha pró-transporte do PAC-2. Diverso. Oficio 101, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, convidando os vereadores da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, para participarem das reuniões do Conselho, conforme o calendário em anexo. Senhora Márcia Grochoska irá utilizar a tribuna popular na sessão de 14 de setembro de 2017. Deixe o Poder Legislativo. Indicação 3.230, do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realiza implantação de paralelepípedo na rua Vereador Domingos Benevoto Moleto, nas proximidades do estabelecimento Machado Material de Construção, até a rotatória do bairro Cotia. Indicação 3.231, do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que seja realizada a continuação de pavimentação asfáltica e calçamento na rua Arnaldo Vosgueral, no bairro Cisana. Indicação 3.232, do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realiza pavimentação asfáltica e calçamento em toda a extensão da rua José João Boa Nilque, no bairro Cisana. Indicação 3.233, do vereador Luiz Paulo Executivo, de acordo com a Lei Municipal 449, de 2014, Novembro Azul, que realize campanhas de prevenção ao câncer de próstata em todos os equipamentos de saúde do município, durante todo o mês de novembro. que também sejam realizados encaminhamentos para procedimentos de vasectomia e realização de exames laboratoriais. Indicação 3.234, da vereadora Maria Temperação Executivo, que realiza pavimentação com paralelepípedos, na rua Euteu Vina Farias, no bairro Costeira. Indicação 3.235, da vereadora Maria Temperação Executivo, que realiza a instalação de rede de baixa tensão na rua Euteu Vina Farias, no bairro Costeira. Indicação 3.236, da vereadora Maria Temperação Executivo, que determina a instalação de rede de coletores de esgoto em toda a extensão da rua Euteu Vina Farias, no bairro Costeira. Indicação 3.237, da vereadora Maria Temperação Executivo, que realiza a aplicação de superantipó em todas as ruas da planta Nemari 1, 2, 3 e 4, na borda do campo. Indicação 3.238, da vereadora Maria Temperação Executivo, que realiza a aplicação de superantipó em todas as ruas da Vila Martins, na borda do campo. Indicação 3.239, do vereador Edson Nogueira Executivo, que viabiliza estudos para efetuar os devidos reparos na geladeira de vacinas da unidade básica de saúde do bairro Córrego Fundo. Indicação 3.240, do vereador Edson Nogueira Executivo, que viabiliza estudos para que sejam instaladas geradores de energia em todas as unidades básicas de saúde da zona rural do município. Indicação 3.241, do vereador Edson Nogueira Executivo, que viabiliza estudos para efetuar alteração na linha de transporte escolar, que atende os bairros Aquários e Netuno, até a escola municipal Higiene Atalamine, estabelecendo nova rota que atenda os moradores da rua João Coziac, até as proximidades da via marginal da BR-376. Indicação 3.242, do vereador Edson Nogueira Executivo, que proceda estudos para que a unidade básica de saúde do bairro Córrego Fundo receba em seu quadro de colaboradores mais um médico pediatra. Indicação 3.243, do vereador Edson Nogueira Executivo, que viabiliza estudos para reparos na pavimentação do pátio da escola municipal Almir Ferraz, na rua Eliú de Alves Pereira, número 21, no bairro Riacho Doce. Indicação 3.244, do vereador Doutor Ida Executivo, reiterando a indicação 10.132, de 2016, que determine estudos para alterar para semáforo três trempos no cruzamento da avenida Rui Barbosa, com a rua Doutor Dona Isabel Redentor, a fim de facilitar o acesso para Curitiba. Indicação 3.245, do vereador Luiz Paulo Executivo, que determine o concerto de calçada na rua João Zarpelon, em frente ao número 189, no bairro Costeira. Indicação 3.246, do vereador Luiz Paulo Executivo, que determine a recuperação de pavimentação e todas as melhorias que se façam necessárias na rua Nikola Sissilovic, no Jardim Del Rey. Indicação 3.247, do vereador Luiz Paulo Executivo, que determine a recuperação de pavimentação e todas as melhorias que se façam necessárias na rua Joana Gésme Crute, no bairro Cisana. Indicação 3.248, do vereador Luiz Paulo Executivo, que determine a recuperação de pavimentação e todas as melhorias que se façam necessárias na rua São Salvador, no bairro Costeira. Indicação 3.249, do vereador Silvio Santo Executivo, que promove estudos a fim de alterar ou melhorar a sinalização no cruzamento das ruas Francisco Tokizek com Agudos do Sul, no bairro Afonso Pena. Indicação 3.250, do vereador Silvio Santo Executivo, que promove estudos a fim de restaurar e sinalizar a ciclovia nos locais onde existe acessibilidade na Avenida Rua Barbosa. Indicação 3.251, do vereador Silvio Santo Executivo, que promove estudos a fim de inserir placas de proibido jogar lixo em toda a extensão da Rua Francisco Zen, no bairro Afonso Pena. Indicação 3.252, do vereador Silvio Santo Executivo, que promove estudos para implantação de calçada de passeio para pedestres e ciclistas, compreendendo um lado da rua em toda a extensão da Rua Francisco Zen, no bairro Afonso Pena. Indicação 3.253, do vereador Silvio Santo Executivo, que promove a limpeza das canaletas e bueiros existentes em toda a extensão da Rua Francisco Zen, no bairro Afonso Pena. Indicação 3.254, do vereador Tadeu Camargo Executivo, que cria uma vaga preferencial para cadeirante na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao Colégio Milênio, no centro. Indicação 3.255, do vereador Vossor Abelino Executivo, que realiza estudos para que o município volte a promover anualmente o desfile em comemoração no dia 7 de setembro. Indicação 3.256, da vereadora Fátima de Paula, o Executivo, que realiza o nivelamento da Boco de Lobo, na Rua Alfredo Vosgueral, esquina com a Rua Professor Severino Pedroso de Moraes, na Vila Iná. Indicação 3.257, da vereadora Fátima de Paula, o Executivo, que determine o recapeamento com pavimentação alternativa Super Antipó, na Rua Ceará, entra a Rua João Ernesto Quilhão e Rua Bahia, São Domingos. Indicação 3.258, da vereadora Fátima de Paula, o Executivo, que determine em caráter de urgência a instalação de postes e ampliação de rede de baixa tensão na Rua Miguel Teixeira Franco, entra a Rua Herminda da Rocha Barbosa e a Rua João Maria Góes, no Jardim Aparecido, no Guatupê. Indicação 3.259, da vereadora Fátima de Paula, o Executivo, que realiza a substituição da Tampa da Boco de Lobo, cito a Rua José Zey Neto, em frente ao número 379, no Jardim Alegria, no IP. Indicação 3.261, da vereadora Fátima de Paula, o Executivo, que determine uma ação tapa-buracos em toda a exceção da Rua Professor Camila Pereira de Lima, no Jardim Virgínia e na Roseira. Indicação 3.261, do vereador Gilberto Mello, o Executivo, que determine a realização de vistoria técnica para implantação de lombadas ou semáforos em ambos os sentidos na Avenida do Rio Barbosa, entre a Rua Margarida de Araújo Franco e o Contorno Leste. Indicação 3.262, do vereador Gilberto Mello, o Executivo, que efetue reforma ou troca de postos de iluminação pública da rede elétrica da Avenida do Rio Barbosa, em frente à cancha do Piazzotti, próximo ao aeroporto, no bairro Afonso Pena. Indicação 3.263, do vereador Gilberto Mello, o Executivo, reiterando a indicação 2000, de 2017, que solicite estudos para realizar manutenção geral, reformas e reparos na trincheira da Avenida do Rio Barbosa, com a BR-376. Indicação 3.264, do vereador Gilberto Mello, o Executivo, que determina a instalação de câmaras de segurança e patrulhamento em todo o bairro do Jardim Netuno. Indicação 3.265, do vereador Abílio Alves, o Executivo, que viabiliza estudos para implantação de acessibilidade de cadeirantes no banheiro da Escola Municipal Professora Lourdes Bonino, o Conjunto Urano. Indicação 3.266, do vereador Abílio Alves, o Executivo, que providencia a reparação de calçadas na rua Francisco Alves, esquina com o João Leno, no bairro Parque da Fonte. Indicação 3.267, do vereador Alex Porcote, o Executivo, que providencia a operação Tapa Buraco, na Avenida das Américas, próximo ao número 870, no bairro Três Marias. Indicação 3.268, do vereador Alex Porcote, o Executivo, que realiza estudos para a construção de um semei no bairro Cachoeira. Indicação 3.269, do vereador Alex Porcote, o Executivo, que realiza projetos para a construção de um novo prédio para a Escola Municipal Francisco Xavier da Silva, no bairro Cachoeira. Indicação 3.270, do vereador Elson do Bolinho, o Executivo, que providencia reparos na grade Boca de Lobo do Bueiro, localizado no início da rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Zaniolo. Indicação 3.271, do vereador Elson do Bolinho, a concessionária Autopista Litoral Sul, que providencia estudos para a implantação do serviço de iluminação pública no retorno localizado na altura do quilômetro 617, próxima à ponte do Rio Miringuava, no bairro Barro Preto. Indicação 3.272, do vereador Elson do Bolinho, o Executivo, que realiza o alargamento, bem como a aplicação de saibra em toda a extensão da rua Domingos Perbiche, na colônia Murici. Indicação 3.273, do vereador Juliano Martins, o Executivo, que realiza estudos visando a colocação de uma lombada na rua Deputado Luiz Gabriel Sampaio, número 528. Indicação 3.274, do vereador Juliano Martins, o Executivo, que viabiliza estudos para a extensão da rede elétrica na rua Antônio Silvio Cunha Bueno, no Guatope, Jardim Cristal. Indicação 3.275, do vereador Pastor Gilmar, o Executivo, que realiza a implantação de um espaço Basquete Street ao lado da pista de skate da Praça, na rua Canoinhas, no bairro Bordo Campo. Indicação 3.276, do vereador Ailton Fenemel, o Executivo, que determina estudos visando a instalação de uma haste pública do posto da rua José João Rodrigues, em frente ao número 300B, no bairro Guatope. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável a aprovação do projeto de decreto legislativo número 1.427, que aprova o termo aditivo ao convênio número 12, de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei 83 do vereador Professor Marcelo, que institui a obrigatoriedade de divulgar a lista de espera no CEMEIS e CRESTE no município de São José dos Pinhais. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 131 deste legislativo 53 do Executivo, que altere e revolve dispositivos da lei 940, de 2 de outubro de 2006, que dispõe sobre a escolha mediante eleição direta de diretores e diretores auxiliares das unidades de ensino da rede municipal. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 158 do vereador Carlos Machado, que denomina de Ailton João Zeni, em uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 159 do vereador Alex Porcote, que inclui no calendário oficial do município o dia municipal do Luterano. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Parecer favorável a aprovação do projeto de decreto legislativo 1427 e dos projetos de lei número 83 e 131 de 2017. Abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da tribuna. Não havendo oradores para a tribuna, passamos a ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 125, que estabelece e delimita a zona especial de interesse social na área denominada Costeirinha. Colocamos em discussão. Não havendo oração, passamos a votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei número 129, que oficializa a criação de equipamento de saúde. Os equipamentos são a unidade de saúde exisana, localizada na rua Carlos Eduardo Michele, número 14, e o CAPES infantil, localizado na Coronel Vitori Nordini. Colocamos em discussão. Não havendo oração, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 130, que altera e revoga dispositivo da lei 2620, que dispõe sobre o programa Armazém da Família de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 143, que altera dispositivo da lei número 2259, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel com área de 3.579 metros quadrados, pertencente ao patrimônio público municipal, ao Estado do Paraná, para construção e implantação da primeira delegacia regional, cidadã de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 164, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de 153.952,76 reais, para a utilização da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo esse recurso, oriundo do excesso de arrecadação verificado nesse exercício, colocamos em discussão não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, 1.430, aprovando o termo de cooperação técnica, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o banco da Ecoval. A intenção é o desconto em folha de pagamento de empréstimo consignado dos servidores interessados. Colocamos em discussão. Na avaliação, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, 1.431, que aprova o terceiro aditivo ao termo de cooperação técnica, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a defensoria pública. Colocamos em discussão. Na avaliação, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução 102, que dispõe sobre a criação e o funcionamento das frentes parlamentares. Colocamos, então, em discussão. Na avaliação, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 157 de autoria do novo vereador Torino, que institui o dia municipal do voluntariado no município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão constará o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 157, o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei número 83, 131, 158 e 159, o primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1427. Abrimos inscrições para quem queira fazer uso da palavra novas explicação pessoal. Nobre vereador Tadeu Camargo. Nobre vereador Alex Pricotti. Nobre vereador professor Abelino. Então, passo a palavra ao primeiro orador, nobre vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, para essa casa, público que nos assiste pela... presente aqui no plenário, profissionais de imprensa. Eu faço uso da palavra nesse momento, senhores vereadores, para ler um convite que foi encaminhado a toda esta casa, que é do COMPAS, que é o Conselho de Pastores de São José dos Pinhais, enviado pelo seu presidente, pastor Arno Paus, que é... Vou ler o convite. É com grande satisfação que convidamos aos excelentíssimos vereadores para prestigiar e participar da quinta marcha para Jesus em São José dos Pinhais no dia 23 de setembro de 2017. A concentração para março já começa às 12h30 horas, em frente ao ginásio Neibraga, e se encerra às 15h30. Nessa edição, na sequência, teremos a realização do Festival Promessas, que é um presente para São José dos Pinhais, por ser a primeira cidade do Estado do Paraná a receber este evento. Contamos com a sua honrosa presença e renovamos, por oportuno, nossos protestos de consideração e estima a tenziosamente presidente do COMPAS. Então está aí o convite para todos participarem dessa marcha. E vamos, unidos, né, num momento tão difícil que o nosso município atravessa, que esse país atravessa, fazer as nossas orações e pedir a Deus, né, que tenha misericórdia desse país e que possamos seguir avante. Senhor presidente, é o que tinha para hoje. Muito obrigado e que tenhamos um bom dia. Passamos a palavra ao nobre vereador, Alex Porcote. Está funcionando agora. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, a todo o nosso público que nos acompanha. Sábado, quero relatar que fui chamado até a UPA Afonso Pena, onde as pessoas estavam lá com uma certa dificuldade para ser atendidas. Não é de hoje que tenho acompanhado as situações lá no UPA. Peguei uma declaração, a pessoa, a senhora Eliane, entrou no UPA no sábado, às uma hora da tarde, saiu, é, teve o atendimento às nove horas da noite. Ela ficou lá às sete horas e quarenta minutos, sem atendimento, sem poder comer, enfim, aguardando lá. Então eu peguei o documento aqui, para não falar que depois a gente começa a inventar dados, né, porque está comprovado. Esse é um dos casos. Tinha pessoas com oito horas, oito horas e meia de atendimento, né, esperando, sendo que no sistema, e pela lei, no máximo, poderiam ficar quatro horas. Isso em casos leves, sem urgência. É, resolvi entrar adentro do UPA, como muitos devem ter visto no meu Facebook, nossa transmissão ao vivo, o próprio guarda tentou impedir, depois chamou a guarda municipal, fez um boletim de corrença contra a minha pessoa. Isso aí também é algo inadmissível, aonde um vereador não pode entrar num órgão público, não pode fiscalizar, não pode falar nada. Alguém orienta, alguém dá ordens para esse cidadão e para as pessoas, para que os vereadores não tenham autonomia. Infelizmente, consegui mostrar, quem assistiu o vídeo viu, né, no painel tinha cinco médicos trabalhando, e cinco consultórios só tinha um consultório trabalhando. Então, é, está ali, basta olhar e basta ver. Ontem à noite, três pessoas mandaram no meu WhatsApp, reclamando, mandando um vídeo do... Bom, o professor Marcelo já falou. A gente não aguenta mais receber tanta reclamação. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já não vou falar nem mais sobre isso aqui, porque não vai resolver. O que eu estou fazendo é uma manifestação para segunda-feira que vem, quem quiser participar está convidado, os vereadores, assessores, enfim, porque a luta não é minha, ele é todo mundo. Dia 18, 11h30 da manhã, segunda-feira que vem, em frente à Prefeitura. A gente está fazendo uma organização através das redes sociais. Acredito que é segunda-feira onde o pessoal trabalha, mas na hora do almoço o pessoal pode participar um pouco, de uma forma, claro, herdeira, sem faltar com educação a ninguém. Que o prefeito vá lá na manifestação e dê uma data. Nós vamos abrir tal dia UPA Ruberbosa. Nós vamos fazer, vamos colocar mais médicos no UPA Afonso Pena. Ah, vai ter um coordenador decente naquele UPA também do Afonso Pena. Apesar que tem funcionários bons lá também. A gente sabe que o João é um dos coordenadores que fica à noite, lá tem se empenhado. Mas nesse caso do sábado mesmo, não tinha nenhum coordenador lá. A sala da coordenação estava fechada, com a luz apagada, e não tinha ninguém para responder. Então, essa manifestação vai ser bacana. Eu acredito que vai ter bastante pessoas, mas independente do número, nem que eu esteja lá sozinho, eu vou fazer a minha parte para poder reivindicar e fazer com que o prefeito valorize um pouquinho mais essa situação. Então, está todo mundo convidado. Segunda-feira que vem, Abelino, 11h30 da manhã, já consegui um apoio de caminhão de som e mais algumas situações para poder estar chamando também a população. Conto com a imprensa também para fazer essa cobertura. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador, professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Depois, os amigos vão acompanhar pela internet, que nós vamos repassar esse vídeo para todos os amigos da internet. Pegando o gancho ali na fala do vereador Tadeu, amanhã terá o encontro, o Café do Compas. Será na Igreja Família, em frente ao Boticário. Então, todos os vereadores convidados, a comunidade também, o Café do Compas, do Conselho de Pastores. O segundo tópico, relembrar aqui, é o trabalho da Secretaria de Trânsito, ou melhor, a falta de trabalho da Secretaria de Trânsito. O que me parece que tem lá o Adriano, que é um excelente funcionário, já falei aqui outro dia, que é o responsável por colocar placas e dadas pinturas do que foi feito, dos redutores de velocidade, que foi feito nas gestões anteriores. E só. Mas a gente vê com frequência carros da Secretaria circulando pela cidade, tem lá um número significativo de cargos comissionados. Então, nesse momento que nós estamos chacoalhando aí o balaio para ver o que dá, eu acho que seria interessante verificar qual o lucro, ou para que está servindo essa Secretaria de Transporte e Trânsito. Porque se for só para acomodar um partido que ajudou na campanha, tudo bem, então fale isso para a comunidade. Agora, se está lá, está ganhando um salário, vamos trabalhar, gente, vamos para a rua. Está lá, eu já citei aqui outro dia, faixa elevada em frente à escola municipal, Jorge Nascimento, urgente, urgente. Tem que se virar lá. Se não tem, se a senhora é choradeira que não tem recurso, então está na hora de fazer a reengenharia. Verifica o que está sendo gasto a mais aí, coloca menos carro para circular, porque, sei lá, só para pintar redutores de velocidade que existem na cidade, colocando aí um batalhão nas ruas, como eu vi aí no dia de ontem. Então, tem que repensar aí, Miguel de Paula, até que ponto vocês têm que ficar contingente aí. E pegando um gancho da fala do vereador Alex Porcote, que está acompanhando para e passo a questão da UPA, eu havia anunciado que neste semestre estaria acompanhando a atenção primária, que é dirigida, coordenada pela diretora Débora Chemim. É a UPA, no meu entendimento, e ontem fiz visitas na Unidade de Básica de Saúde, Afonso Pena, coordenadora Adriana, fiz visitas, ou visita, na Unidade de Básica de Saúde, Riacho Doce. E já tinha feito no Guatupê, no IP, no Cristal, e devagarzinho, esse membro da Comissão da Saúde vai estar visitando todas as unidades. O que se percebe-se, o que é percebido, vereador Alex, é que, enquanto a atenção primária lá na comunidade não funcionar, não conseguir absorver, eles vão mandar o pessoal para a UPA ou as pessoas vão na Unidade de Saúde, não é atendido e vai para a UPA, vai somar. Então, o discurso de quem coordena a Secretaria de Saúde é que a UPA não é para atender qualquer pessoa, é para atender urgências e emergências, e que não adianta fazer um bom atendimento lá, que senão as pessoas se acostumam e não é atendida a comunidade. Mas esse discurso, essa teoria, não é verdadeira, porque as pessoas não estão sendo atendidas na comunidade, nos bairros. Então, tem que partir do pilar, da base, acertar a vida lá na comunidade. E aí, se o cidadão, se essa senhora que você citou aí, vereador Alex, fosse atendida corretamente lá na comunidade dela, ela não iria somar na UPA. E aqui eu vou fazer uma defesa à Claudiana, coitada da Claudiana, coordenadora da UPA. Aquela mulher faz de tudo, o que pode, mas tem que dar condições para ela. Resolver o problema na atenção primária e reforçar os médicos lá, e que não pode acontecer como eu vi no vídeo lá. O senhor entrou, me parece que estavam salas vazias, eu fiquei assustado. Eu vou também convidar o meu presidente da comissão, o doutor Ido, e o pastor Jumar, o vereador pastor Jumar, para nós estarmos acompanhando também a UPA. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje é só, tenhamos todos um bom dia. Queremos agradecer a presença de todos, em especial do nosso secretário de Planejamento, Luiz Kertlitz, que faz presente nesta manhã. E nada mais havendo até tarde, declaro encerrada esta sessão, colocando a próxima para o dia 14 deste mês, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigada. 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 Obrigado.